E aí, sobre o velho Chico aí, ó pessoal Com 1197 metros, né? Faltando 3 metros pra 1.200 Aí, ó, o velho Chico tá aqui, hein? Aí, o velho Chico E lá está a cidade de Bom Jesus da Lapa, ó Da Lapa Ixi, ó, é o cara que passa a unha, ó Passa de fechando O que ele faz Ó, ali tá a cidade de Bom Jesus da Lapa É, é uma gruta, né? Ó, ali tá a cidade de Bom Jesus da Lapa É, é uma gruta, né? Amaz, a cidade de Bom Jesus da Lapa E aí, ó, é um grande iloça, ó, é uma panic暗 E aí, ó, é um grande Ó, ali tá a cidade de Bom Jesus da Lapa E aí, ó...